Rogério Krieger deseja a todos uma ótima viagem! Réalise, Réalise, Réalise Dance and shake your tambourine Your funky tambourine, Réalise, Réalise Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 A woman to be More than a woman A woman to be 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 a woman and a woman to a man to be a woman with her